Bom dia. Bom dia pessoal. Hoje viemos fazer, tentar fazer um vlog pra vocês. Hoje é dia de exames. Estamos aqui no hospital de clínicas. Pra quem não sabe, eu sou doente crônico, crônico, mas já fiz transplante de rim. Já fiz exame, esperar até a tarde pra ver o que que deu nesse exame. Tá? Vamos tentar gravar pra vocês. Não sabemos se vamos conseguir. Fala alguma coisa, Marido? É, tem momentos que a gente não vai poder falar muito alto, né? Porque o hospital é proibido o barulho, né? Então resolvemos fazer isso aí pra vocês, pra vocês saberem o nosso dia a dia. Dia a dia não, uma vez por mês. É, uma vez por mês. O que tá acontecendo com a gente, pra não ficar aquela coisa vaga assim, só brincadeirinha, né? Essas coisas são... Agora, no momento, tá caindo uma neblina. Não sei se não vai chover. Como eu sou a... Como é que eu vou dizer? Como eu sou a... Premiada? Premiada, no caso. Sem quando eu venho no hospital, estão... Estadias de chuva. Hoje, resolveu cair uma chuvinha. Dizem que vem temporal. Vem chuva, ventania. Espero que não, né? É hora de nós sair daqui. Espero que não... Não venha tudo isso, não. Tá boa a temperatura, né? Tá boa a temperatura, não. Tá frio. Vem calor demais. É. Estamos aqui no hospital de clínicas de Porto Alegre, onde eu me trato. Vem todos os meses, ver como é que tá o rim. Estamos na pressa, na pracinha, sentado um pouco, mas resolveu cair uma chuvinha. Vamos ver. Espero que a gente consiga gravar pra vocês o nosso dia a dia aí, o nosso... Nosso fim de tarde, que agora é de manhã, né? Só esperar. Até umas três e meia, quatro horas, quando o doutor vai chamar pra ver o que que deu o exame de sangue e o de urina. Ver se o rim tá direitinho, como é que tá os outros exames, glicose, creatina, essas coisas aí tudo. Tá? Então tá. Até mais tarde. Tchau, pessoal. Tchau.